O que é o Diego? Ele é palestrante e ele ainda quer muito mais. Diego Câmara tem 28 anos e a 1 começou a produzir vídeos para a internet. Aqui quem está falando é Diego. Diego nasceu com deficiência intelectual. A mãe conta que o filho teve problemas na formação fetal durante a gravidez. Uma das causas da deficiência que o limita na capacidade de aprendizado e até no desenvolvimento de relações sociais. Ele dizia que não entendia o que o professor estava explicando e tinha vergonha. Tinha vergonha de se entrosar com os colegas. Até de falar. Até de falar, exatamente porque ele falava errado. Falava mulher, falava Brasil. Como hoje ainda tem certas palavras que ele ainda não pronuncia o L e o R. Mas foi na internet que Diego perdeu a vergonha de se comunicar e descobriu o mundo. No meu canal o papo é diferente. Hoje o jovem produz os vídeos e ele mesmo edita todo o conteúdo que é lançado na rede. Com um único propósito. A maior ideia é justamente mostrar para a sociedade o respeito que deve ter com a pessoa com deficiência. Até hoje eu vou na rua quando falam que é deficiência fica assustado. Você sente isso? Sim, sinto isso. Os vídeos podem ser gravados no próprio quarto com o celular. Olá pessoal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autismo. Ou nas ruas e shoppings da cidade. Nesse aí, Diego aparece em um estacionamento comprovando a falta de respeito que algumas pessoas ainda têm como deficiente. Está faltando por uma credencial. Então, aí o destino vai mudar. Ó, essa aqui é a carteirinha de Diego, membro consultivo da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAP. Hoje, Diego divide o tempo dele assim, entre os trabalhos desenvolvidos da Comissão da OAP e a produção de conteúdo para a internet. Aliás, nesse momento, ó, ele está fazendo, editando mais um vídeo para o canal dele na internet. Mas Diego quer muito mais. O grande sonho da vida dele é pulsar direito. Pode ser com 60 anos, mas eu estou lá. Estou lá estudando. E vai desistir nunca? Não vou desistir nunca. Alguém tem dúvida que ele vai conseguir? Diego hoje já é até palestrante. E uma referência na família. Você sente que a internet lhe ajudou a sua pessoa mais comunicativa? Ajudou. Você tinha vergonha de falar? Tinha, tinha muita vergonha de que eu falo. Pronunciou errado, mas falaram, mas aí tinha muita vergonha. Agora já fui perder a vergonha. Tá falando pra gente fora do Brasil? É, fora do Brasil. Estou falando assim, faço transmissão, fico explicando também o que é. Aí as pessoas curram. Enquanto eu estava forçando ele ir pra aula, ele se comunicar, ele não fazia isso. Então, mas quando ele teve a própria iniciativa, a própria vontade, então, isso melhorou muito. Porque foi ele, ele que quis, ele que procura melhorar, né? Ele é um orgulho pra você, né? Então, claro, eu adoro, né? Eu amo. Obrigado. Obrigado.